Olá pessoal, a receita de hoje é um pudim lisinho feito com milho verde de latinha, uma receita maravilhosa e muito simples de fazer. Antes de eu te passar todos os ingredientes, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa uma curtida aqui para me apoiar porque é muito importante. Você vai precisar de duas latinhas de milho verde sem a água, quatro ovos inteiros, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 400 ml de leite integral, uma colher de sopa de amido de milho e para fazer a calda, uma xícara cheia de açúcar e 100 ml de água. Gente, esses são todos os ingredientes que você vai precisar para fazer esse pudim. Para iniciar, você vai bater em um liquidificador as duas latinhas de milho verde e as 400 ml de leite integral. Bate muito bem e você vai coar. Por que coar? Porque a gente quer que o pudim fique bem lisinho, mas você pode deixar os pedacinhos também se você quiser, mas coando ele vai ficar mais lisinho. Depois de coar, você volta para o liquidificador e coloca o restante dos ingredientes do pudim, o leite condensado, o creme de leite, o amido de milho e os ovos. É só colocar tudo no liquidificador e aí você vai bater por uns três minutinhos na potência média para alta. Gente, vocês perceberam que as receitas que eu trago aqui para o canal são receitas simples, que levam poucos ingredientes e que é muito rápido o preparo? Então, é esse tipo de receita que eu gosto de trazer aqui para vocês. Se vocês estão curtindo as receitas, se tiver sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Gente, o seu comentário é muito importante para mim. Depois de bater tudo, você reserva. Aí você vai pegar a forma de pudim e vai fazer a calda na própria forma. Coloca uma xícara cheia ou um copo cheio de açúcar e leva no fogo até derreter. Não para de mexer para não queimar. Após derreter, você vai adicionar os 100 ml de água. Cuidado para não se queimar. E aí você deixa derreter novamente. É muito rápido, tá, gente? Derrete bem rapidinho. Coloca no fogo baixo para não queimar a calda e não amargar o pudim. Gente, depois de derreter, é só você pegar e colocar a mistura do pudim por cima da calda. Esse pudim vai ser assado na própria boca do fogão, mas você pode assar no forno também. É em banho-maria. Então, você prepara uma panela grande ou uma assadeira, coloca água. Cobre o pudim com papel alumínio. E aí, a gente vai ser colocado o pudim em uma panela bem grande e vai tampar. E vai ser colocado na boca do fogão por aproximadamente de 45 a 50 minutos. Você pode fazer no forno também. Aí você vai esperar esfriar o pudim e vai pôr na geladeira de um dia para o outro. Para quando você desenformar, ele está bem geladinho e não correr o risco de quebrar. No dia seguinte, com o pudim já bem geladinho, descansou de um dia para o outro. Foi feito à noite e deixado de um dia para o outro na geladeira. É só desenformar, gente. Desenformar e se deliciar. Olha que simples e olha que lindo que fica esse pudim. Fica muito gostoso mesmo. É um pudim diferente. Ele tem um saborzinho do milho verde. Fica maravilhoso. Para quem gosta de milho verde, eu recomendo, gente. Façam esse pudim aí no final de semana. Se você tiver com vontade de comer um doce, que vocês não vão se arrepender. E é isso, gente. A receita é essa. Olha como é que fica lisinho esse pudim. Fica incrível. E eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não deixe de deixar a sua curtida. E se inscrever aqui para acompanhar os próximos vídeos. Beijos e fiquem com Deus. Beijos e fiquem com Deus.